E aí galera, beleza? Hoje aqui estou com mais outro vídeo Dessa vez galera, eu vou mostrar um mundo que eu criei faz muito tempo Mas é o que eu só comecei a avançar bastante agora Que é um mundo de aliens OVNIs Que a minha primeira construção foi esse ovilho aqui 2D Com carinha verde dentro Esse mundo foi... Eu criar esse mundo foi inspirado no Angry Birds Vou abaixar um pouco o volume Isso aqui foi uma primeira construção, que foi um OVNI Depois eu criei essa torre aqui Depois de muito tempo eu criei esse raio E depois eu criei esse daí com o Steve sendo sugado Pelo raio trator Eu criei o raio Aqui é esse OVNI 3D Esse chão zoado Que faz esse barulho aí Esse cara todo sangrento, todo de boa Como se não tivesse acontecido nada Aqui é o Steve virando um Slime Aqui é o símbolo dos Illuminatis Aqui é um símbolo zoado de alienígena Aqui é uma mistura de um humano Steve com o Zumbi Aqui é o Steve com o Silverfish E aqui é um criador de Zombies Criador de Zombies, Criador de Zombies Que de noite vai criar Zumbi E agora eu vou deixar de noite Espera, está no Pacífico Não Não há outro mundo que está no Pacífico Esse mundo está no normal No de noite o raiozinho brilha Spawna Zumbi também Só que eu não sei porque os mob spawners não estão funcionando A gente pode tirar o mob que eu tinha colocado no mob spawner Está muito bugado Olha, porque eu acho que oוא through E eu vou deixar aqui Olha, deixa eu continuar aqui Vamos lá. Eu acho que tá assim porque eu sempre queria entrar com a Snapshot da 1.9 nesse mundo. Aí deve ter ficado assim. Mas ali também devia ter spawn de Silverfish, ó. Dois de Slime e um de Silverfish. Mas o Slime não spawna mesmo. Então só o Silverfish. Bom, esse é o mundo que eu criei, galera. Toma que tenham gostado. E até a próxima. Tchau!